Queimada é crime! Tá impossível enxergar e respirar é um crime! E com esse vento então? Os bombeiros e os agentes florestais já estão avisados. Liguei no 0800-61-8080, que é de graça. Passei a localização e a gravidade do incêndio. O desmatamento também ajuda o fogo a destruir nossas áreas verdes. E tem gente que põe fogo até no próprio lixo. Coloca fogo na mata. Aff! E o meio ambiente? E nós? Difícil viver assim. Mas a justiça tá atenta. Tá até na Constituição. Manter o meio ambiente equilibrado é dever de todos. Em Brasília, o Tribunal da Cidadania já julgou o processo sobre as queimadas que prejudicam o meio ambiente e causam mal à saúde. A nossa vida depende de uma terra boa e fértil. E as gerações futuras também. É! Por isso o STJ defende um meio ambiente sustentável. E com fogo não se brinca. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.